Mas passa aí irmão, olha só quem vem chegando Meio bruta, meio termo, é marrita, bicho mano Roda a roleta, boneca de ferro Faz a franga, olha torto e os mano chega perto Escultura bem moldada pra ninguém botar defeito É inveja da preguiça que não treina desse jeito Treina perna, treina braço, continua feminina É a dona da calçada que você passa e buzina Boneca de ferro, super heroína Calar a sua boca, deu a volta por cima Boneca de ferro, uma obra prima Corpo de mulher, coração de menina Boneca de ferro, super heroína Calar a sua boca, deu a volta por cima Boneca de ferro, uma obra prima Corpo de mulher, coração de menina Ela nem deu moral, ela nem te olhou Seu carro todo tunado, não chega em seu valor